Deus é X99 Deus é X99 Se você está pensando em desistir O Senhor hoje está aqui Ele manda te falar, igreja Não desista Se você está pensando em desistir O Senhor hoje está aqui Ele manda te falar, igreja Não desista Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam vai passar a crer Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu Ele vai te entregar Ovelha perdida O Senhor esgatou Se você está pensando em desistir O Senhor hoje está aqui Tem dias que é difícil, né? É, eu sei Tem dias que é complicado É tenso É estressante Mas eu queria falar pra vocês Que nós não podemos perder a cabeça Por algumas coisas da vida Porque, afinal Tudo isso aqui vai passar, né? Então nós temos que cuidar de nós Do nosso espírito Da nossa cabecinha Da nossa alma Hoje foi um dia assim E eu queria compartilhar com vocês Mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Dani Lima, tá? Se você não me conhece Está chegando aqui agora Já se inscreve no canal Vem fazer parte das minhas migas E dos meus migos também Que é muito grande a nossa equipe, né? Já se inscreve Já deixa o seu like também Se você sentir vontade, é claro E hoje eu quis compartilhar Um dia desses na minha vida Que é um dia bem difícil Porque Hoje Minha mãe Ligou pra cá Falou Traz a Lara pra ir pra casa, né? A Lara é minha filha Aí eu levei pra lá Falei Ah, então hoje Vou aproveitar que a Lara tá lá Vou dar uma limpa Uma limpa Da minha sacada Uma limpeza Vou organizar tudo Mas Aconteceu totalmente diferente Do que eu tava planejando Eu fiquei só com o Lucas Eu jogo o Lucas em casa E hoje foi um dia bem difícil Que ele só queria colo Só chorando o tempo todo Só queria atenção E tudo aquilo que eu tava planejando Fazendo o meu dia Eu não consegui fazer Quando eu fui ver Passou o dia todinho E chegou de noite E agora eu tô começando A arrumar minha casa E pra mim Aprendi uma coisa Não tem problema Não deu Não tem problema Tá tudo bem Glória a Deus Tá tudo bem Quando der a gente faz Então agora eu tô fazendo Então agora eu tô fazendo Então eu comecei a dar uma organizada Em algumas coisas A estender roupa Vou colocar mais uma roupinha Pra poder lavar Porque tá cedo ainda São sete e pouca da noite Mas hoje é um dia bem difícil Daqueles Eu queria falar pra vocês Que vocês não estão sozinhas Que também Que em casa acontece isso Da gente Tentar, tentar E não conseguir fazer nada Às vezes o marido chega Tá tudo bagunçado ainda Terem comida pronta Muita das vezes Não se sinta julgada Nem mal por isso Porque isso toda mãe passa Né? Nossos filhos vão crescendo Crescendo Cada dia vai melhorando Algumas coisas, né? E possa ser que piorem outras Algumas coisinhas Mas a vida é assim, né gente? A gente também deu trabalho Pros nossos pais E a gente tem que Só agradecer a Deus Pela vida dos nossos filhos Amar e cada vez mais Nossos filhos E dar nosso amor E carinho E atenção Que eles merecem, né? Então Vocês não estão sozinhas, tá? Estamos juntas nessa, tá bom? Hoje foi um dia Bem assim, corrido Vou mostrar pra vocês agora Pra vocês verem Como é que ele tá agora, tá? A gente tá acreditando Que ele tava sentindo falta da Lari Porque a Lari tinha saído E ele ficou muito chorando Muito mal Quando ela chegou Ele abriu o sorrisão Tô toda feliz Tá quietinho agora Até o colchão Não tá lá na sala Vou mostrar pra vocês Bora ver? Olha só Aqui ainda vai passar Por organização Ó quem chegou Minha princesa tá aqui Com ele E agora ele tá calminha aqui, ó Assistindo Três palavrinhas Nem parece que chorou Hoje a todo, gente Olha a carinha Confesso que, gente Eu não gosto desse colchão Aqui na sala Porque fica Um ar de muita bagunça Olha isso Não gosto Mas a gente colocou aqui, né? Porque ele Pra ele ficar mais à vontade Tá desde ontem aqui Que hoje eu não consegui organizar Como eu falei Mas agora Daqui a pouco Eu já vou pegar Na sala aqui Vou tirar esse colchão Dar uma aspiradinha E passar um paninho Ou não Talvez o pano fique pra amanhã Né? A gente planeja, planeja Mas ninguém sabe Se eu dá pra fazer Né? Porque tanta coisa Aqui no quarto também Nem minha cama Consegui arrumar hoje Então daqui a pouco Vou dar uma ajeitadinha aqui já Ó Tem só o meu dedão também Esticado em sol Tem nada demais Então é isso, minhas amigas Vamos lá acompanhar A Danizinha Pra mais um vídeo aí Na casa de vocês, né? Ainda bem que eu tô aqui Na sua casa hoje, né? Ainda bem que você veio Aqui da minha minha Me vê, né? E olha só Meu armário aqui Tá olhando Minha mãe veio aqui esses dias Ela dobrou pra mim Os paninhos Pra dar um bagunçadinho, né? Pra poder manter, né, gente? Eu preciso ir no atacadão Fazer minhas comprinhas De produtos de limpeza Que eu tô doidinha Pra poder comprar Minhas coisinhas Que esses dias eu não fui lá Faz um tempinho Já que eu não vou fazer compra assim E eu fui A última vez que foi comprar Foi o Job, né? Só que aí eu quero ir Pra olhar com calma Minhas coisinhas Que eu gosto de comprar Né? De limpeza Esse aqui tá acabando já, ó E eu gosto bastante Desse aqui, gente Ele é muito bom Dá um uau, ó Gosto bastante Tá? Meu amaciante acabou também Então eu preciso repor As minhas coisinhas aqui, né? Pra poder a gente Limpar nossa casa Com mais alegria Que eu vou usar Produtos de limpeza E aqui são meus paninhos Aqui tem as baguncinhas As de neve Mas é isso aí Tá? Aqui tem que levar Pra cozinha Esse aparador de louça Que é muito bom também Por sinal O colchão da maçada Aí fica aqui assim Eu vou dar ajeitadinha Nesse escritório Que tá tendo muito trabalho Graças a Deus E a gente não conseguiu ainda Limpar hoje ele, né? Depois do trabalho Sempre a gente tem que manter Mas hoje Ainda falta dar organizada Esse papel tá aqui até hoje Porque não dou tempo de guardar A gente reutiliza esses papéis, né? Deixa bem assim, ó Tá vendo aqui tudo organizado? A gente estica tudo ele E é isso, tá? Não tem tanta coisa Mas tem as coisas Pra poder fazer Ele vai mudar a tua história Ele é teu protetor Se tua calça já está perdida Ele é o teu melhor advogado amigo Ele mudar Oi, gente, olha eu aqui, gente Olha eu aqui, gente Tá tudo feliz, gente Olha Que gracinha Olha o amor Vou falar pra vocês Agora tá feliz, Lucas Minha mãe chegou aqui Agora de noite E ela vai trazer a Lari Realmente, acho que é porque a Vale Não tava aqui Não sei O que acontece? Minha mãe chegou aqui E ela já lavou aquela louça Como eu sei pra vocês Você acredita, gente? Deus enviou, viu? O anjo na hora certa Não é onde? Já limpei a pia toda Só que faltou limpar o solcão depois Eu falei pra ela Deixa aí, mas só que minha mãe é assim Ela não há muita vida E ela vai e faz E eu não consigo ir embora Deixar essa bagunça pra ela sozinha, né, gente? Hoje foi um dia bem difícil E hoje ela disse que nem Deus trabalha Quando a Lari saiu, né? Acho que ele sentiu o fato da irmã dele, né? Com certeza Né, Lucas? Ah, é? Depois que eu voltei Quando a minha irmã Chegou, ele ficou Quando a Lari chegou, gente Ele ficou muito feliz Não foi, né? Hoje foi Começou a dar risada hoje E é a primeira vez que você aparece Depois que eu voltei, né? Nham 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 É a primeira vez que você aparece Depois que eu voltei no canal, né? Sim É mesmo, né? Tudo bem com vocês? Desculpa O que eu nem falei Nem dê um alô Para as meninas Tudo bem, queridas? Olha o vídeo Não Que Deus abençoe vocês, gente Grandemente Livre de todo mal aí Que protege Saúde Para todo mundo Amanhã Em nome de Jesus Para Deus abençoar Para a gente viver feliz Para sempre, né, gente? Né, Lucas? Amanhã É só para ela ficar mais intensa E ela fica de ela na cama, né? É E foi Carecudo 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 de vovó Carecudo de vovó Carecudo Isso Para a gente retribuir na vida dela Tudo que ela faz comigo Isso é muito gratificante Meu coração, assim Fica na gratidão Eu falo Meu Deus Como é que eu posso retribuir? Parece que eu não encontro nada Para conseguir retribuir o tanto Que ela merece Que coisa gostosa Por isso que ela gosta da avó Olha a avó Olha a avó que faz Parece que gosta Que é tosse, mãe Minha menina gosta Pronto, aqui está ok, ó Tudo arrumadinho Mamãe está aqui brincando com o Lucas E aqui a comanda lá Ele deixa assim Daqui a pouco nós vamos já dormir Ó, gente Aqui que eu mostrei no Instagram Para vocês Jovem pintando esses dias O irmão, né Que é o dono da casa Ele viu lá Parecendo que estava tendo Uma infiltração Lá na parte de cima Ele conseguiu arrumar E não ficou mais preto, gente Glória a Deus Tá branquinho aqui, ó Não tem mais mofo Nem nada Estou feliz assim Tão bom, né Peidou Peidou, peidão Ixi, desfocou tudo aqui agora Olha que delícia de mamãe Eu tenho uma de modéstia As bochechas, mamãe Ó, e aqui também Deixa eu mostrar para vocês Aqui em cima A jovem tinha colocado também Esse berço fica mais encostado, tá? Quando não é de noite Eu coloco para lá Ele colocou esse quadro Que a gente ganhou Né, que eu mostrei para vocês Um dia atrás aí Nossa, é muito fofinho, gente Colocou aqui Mas agora tudo branquinho Não mofa mais, ainda bem Isso aqui é por causa Que estava fazendo muito frio Aí, é Como não tem cortina, né A gente vai até Colocar a cortina aqui no quarto Por causa disso Mas porque aqui, gente Que ele não entra vento Porque aqui, ó Tem um buraquinho Tá vendo aqui fora? Um buraquinho Aí a gente estava para cá E ficava batendo no Lucas Aí a gente colocou aqui E deixou Porque já que a gente abre Só aquela janela durante o dia, né Aí a gente tirou dessa aqui Mas de noite todo dia A gente coloca aqui, ó Tá até aqui em cima Que a gente pega aqui E coloca todo dia Que pode não vir dentro pra Lari Mas pega a cama da Lari Encoça pra cá Aquele baldinho ali Tá limpinho Eu deixei ali Porque eu tô com medo da Lari Vomitar Como ela não estava muito bem Esses dias, né E é isso Agora tudo organizado Meu banheiro também tá limpo, gente Que Um jovem que lavou a última vez aqui Tá organizadinho Olha lá, limpinho, tá? E a lenha só pra estar estendida Tá vendo? Tá começando a se ajeitar, né? Glória a Deus, né? Agora eu só vou pegar nessa sala Que a Lari tá aqui assistindo até agora Da morrer de sono Jogar essas coisas fora aqui É fralda Minha mãe que lavou a louça aqui Que eu falei pra vocês, gente Olha Glória a Deus Aí eu só vou limpar só o fogão depois Mas eu nem sei se eu vou limpar hoje o fogão Vou ver E a banana linda da terra Que eu tinha cozinhado, né? A gente comeu Tomou com café Que eu nem mostrei pra vocês Eu nem mostrei pra vocês, né? Eu mostrei Mas eu fiz um cafezinho Eu nem coloquei na garrafa ainda Que eu vou lavar a garrafa Pra colocar Vou organizar ali em cima também depois Tá muito bagunçado Cheio de coisa O Jog comprou água também Ele acabou de chegar aqui Oi, gente, tudo bem? Chegou com o quê? Mucilão Tinha acabado E pão Mô, tá quanto esse mucilão? Pão de todo dia É, pão nosso de cada dia Pão nosso de cada dia É Tá quanto, mô, mucilão? Tá nove reais, ó Nove reais, gente, já Mas tem um lugar que eu mais conheço aqui, meu Eu não fui no mercado Mas tem um lugar que eu mais conheço aqui, meu Oito reais A gente compra lá Só que hoje não entrega mais Não tem, não, tia Não tem? Não, não, não tem O dia da padaria Ah E aí, se eu vou passar uma água aqui Minha salata E vou fazer pra lá Tem pão, mãe, quer pão? Quer pão, mãe? Se você está pensando em desistir O Senhor hoje está aqui Ele manda te falar, igreja Não desista Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam vai passar a crer Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu Ele vai te entregar Ovelha perdida O Senhor esgadou Gente, então, olha só Agora está mais tarde Eu acabei de passar pano aqui na sala Tudo, gente A Lari vomitou Tomou uma madeira Vomitou tudo aqui Aí, gente Só ia varrer, né E tal Talvez ia passar pano só amanhã Mas eu tive que passar hoje mesmo Porque estava fedor Tudo sujo Aí eu passei várias vezes Ela estava até brilhando Tá vendo? Aí tirei o pó dali Aí então, aí passei pano aqui em tudo No corredor Amanhã vai ficar meu quarto A área Pra poder limpar Passei pano na cozinha também Deixei mesmo o tapete, né Só passei um paninho mesmo Tá? Limpei a mesa Coloquei a fruteira ali Aí eu tirei o frango Pra poder já adiantar pra amanhã, né Pro almoço de amanhã Eu quero assar esse frango Só que no caso Era pra mim ter temperado ele hoje Pra assar amanhã inteiro Então eu não sei como é que vai ser Sei que eu quero assar ele inteiro Dar uma limpada nele e assar ele inteiro Aqui em cima eu limpei tudo Só falta organizar Passei tiras, cupcakes Tudo Passei um paninho e tudo Agora aquele galão de água Também tá muito feio ali em cima Né Mas a gente vai dar um jeitinho depois, né Aí aqui no banheiro A gente estava limpando Esse banheiro aqui a gente não usa Só quem usa As pessoas que vêm Aqui, né Aí eu passei candida Limpei tudo, né Passei álcool também Tudo Tá tudo limpinho Pode ver Né Passei paninho aqui também Nessa florzinha aqui Pra decorar Né E ali, gente Olha só o chuveiro Tá quebrado O Joby foi tomar banho aqui Esse dia Gente do céu Vocês não sabem o que aconteceu O negócio caiu sozinho Do nada Deu um pipoco Sabe Saiu do nada O chuveiro da parede E o Joby ficou bem no canto assim Com medo de agarrar nele Saiu fogo e tudo E graças a Deus Aconteceu nada com ele Mas o chuveiro ficou aí Ele ainda vai arrumar Ele vai comprar outro Pra colocar aqui depois Aí ele vai arrumar aqui Depois ainda, tá Por isso que tá assim Por enquanto Viu É Eu só vou limpar a janela Acho que eu vou dar uma passada Porque já que eu tô com um pano aqui Eu vou passar ali naquela janela Do lado de fora Pra tirar a poeira Vamos lá então Aproveitar rapidinho Porque eu não vou lavar aqui Porque ninguém tá tomando banho Aqui esses dias também Né Tá mal lavado Desde o dia que a gente lavou Ninguém mais tomou banho Então eu vou dar só uma limpadinha Ali na janela, tá Ó Limpei aqui esses dias Mas aqui pega bastante poeira Tem que tá sempre limpando Né Então eu vou fazer assim Eu vou fechar aqui Passar só um paninho mesmo Gente, só pra manter mesmo Aqui também Eu queria ter feito essas coisas Mais cedo, né Mas como Eu falei no Deus Foi bem difícil por aqui Agora o Lucas dormiu Graças a Deus Eu acho que ele vai acordar Agora por agora não Vou até tomar meu banho Vou começar a ajeitar Pra deitar Antes dele acordar Essa fralda aqui Era uma fralda que era da Lari Aí ficou velhinha, né Agora eu uso pra poder limpar As coisas Pronto, gente Agora tá cem por cento Né Deixa apagar a luz aqui E agora, gente Deixa eu ver aqui Tá pronto Ah, só vou dar uma ajeitadinha nessa pia Né Vou lavar só essas coisinhas Que ficou aqui agora Mamadeira As coisinhas Ver se eu guardo essa louça E por último Dá uma ajeitadinha aqui E por hoje tá bom E aqui também em cima Que tá algumas coisas Tá vendo? Algum remédio, alguma coisa E aí eu vou tomar um banho, né Gente, que tá tarde já Tá na hora de tomar banho É, eu tava muito doente ontem Muito ruim Tava também Tava sem força Sem ânimo pra nada Eu e jovem E as crianças também Quer dizer, o salário ficou doente Mas ela tá melhorando Aos pouquinhos E ontem tava sem força Pra fazer nada Gente do céu Então hoje, né Eu acordei mais disposta E não consegui fazer mais cedo Mas tô feliz Pelo menos na casa Vai dormir limpinha Arrumadinha Graças a Deus, né Gente, loucinha lavada O guarda da luz estava aqui Só ficou o frango Vou limpar ali também A tampinha do meu saleiro, né E é isso, gente Tá tarde já O jovem tá aqui Vem tendo coisa pra comer Essa hora Vou tomar no banho ainda E as crianças dormiram, né, amor? Eu vou fritar uma carne pra comer Agora aqui Pra ter fome Eu não tava conseguindo comer muito, né Mas graças a Deus Eu não ia comer melhor Agora tá bom É E dá apetite pra voltar Aí é só Deu vontade de comer A carninha, né Frita E fritar uma carne aqui, né É Vou tomar um café agora Pra gente De jantar E é isso aí, gente É E aqui na mesa, gente Eu coloquei as coisas da inalação Que a Lari tava tomando Com um pouquinho de água sanitária, né E coloquei aqui dentro também um pouquinho E água, né Misturei Deixei aqui Vou deixar até amanhã de morro Pra amanhã lavar Né Super importante fazer isso às vezes Glória a Deus O homem tirou aquele galão de água dali Que tava me incomodando Cadê ele? Ah, tá aqui do lado agora Deixa eu ver É, aqui tá bom Mas agora tem que tirar essa caixa de leite Também daqui Ou tá ali no cantinho Pra ficar mais escondido Né Pra mim agora começar A organização ali E eu quero limpar, gente Essa mesa Aqui de baixo Vou pedir pro jovem Levantar pra mim esse vidro Passar um pano aqui de baixo Porque tem a sujeirinha que cai pra dentro Por aqui assim Tá vendo aqui a sujeirinha? Tá dentro Eu vou pedir pra ele levantar pra mim Pra poder limpar Mas já tirou a caixa de leite Graças a Deus Amanhã eu quero amanhecer com a casa limpar Né Esse bloco é muito bom O que a gente tinha falou É, né Mas a gente vê Ficou escondido Ficou escondido? É, ficou escondido É, dá até pra chegar pro canto assim Quem chega aqui Mas tá bom Tá isso, gente Vou Olha só minha fruteira Como tá Essa aqui é banana da terra Parece aquela banana Da pequena Que eu esqueci o nome Da prata Só que é da terra Eu vou fazer amanhã pra gente tomar café Né É muito saudável Muito bom Vou tirar esse bolo daqui Que eu não coloquei Eu acabei não colocando na garrafa, né Que eu quero lavar a garrafa Mas Acabaram deixando pro próximo café Vou tirar aqui Pra poder limpar aqui Vai, meu filho Levante O Hulk Eu e Ai, olha que bonita ficou Olha, gente Tem um negocinho aqui assim, ó Cadê esse pé? Pode segurar Vamos ver se tá com pó? Não, daqui não tem muito pó É, tem mais a sujeirinha Que eu vou limpar aqui agora Porque tava me agoniando Ver essas coisinhas assim, gente Ó Deixa eu pegar primeiro essa sujeirinha Pra não cair no chão, né Que o chão tá limpo É Pera aí Deixa eu só limpar Não desista Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam vai passar a crer Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu Ele vai te entregar Ovelha pretina Gente, olha só Isso aqui é uma cortina Que eu tentei usar Mas ficou muito grande pra ali, né Aí, ó Usei como toalha Deu certinho, gente Vocês gostaram? Tá vendo? Aí coloquei minha fruteira aqui Ficou bom, né? Gostei Gente, olha que fofura que ficou Tô improvisando por enquanto, né Que eu não tenho nenhuma prateleira aqui ainda Eu não comprei ainda, gente Vou esperar um pouquinho Pra poder comprar Na prateleira que eu quero colocar aqui na cozinha Mas eu mudei um pouquinho aqui Pra, né Dar uma cara diferente Já tô imaginando, gente Que eu quero mudar aquele fundo ali, ó E esse fundo aqui também Vou ver se eu compro papel de parede Alguma coisa Pra dar mais um up, assim Uma coisa mais fofinha Então o que eu fiz? Coloquei meus cupcakes aqui Cinco cupcakes, ó Tá vendo? Limpei tudo aqui, gente Tira o pó de tudo Dentro de muitos ondas também Limpei Aqui eu deixei o café E as bolachinhas Tempero Que eu coloquei em cima Dessa tabinha aqui De brigadeiro fofinha E aqui coloquei minhas latas Essa de feijão Eu não uso Eu vou ver se eu vou começar A usar ela, né? Vou ver Aí coloquei minha tábua fofinha Ali o cantinho do café Que ainda vou colocar Minhas xícaras penduradas E tudo mais Vai ficar pra depois Mas por enquanto ficou assim E a mesa ficou assim Eu deixei cair água ali Derramou um pouco na ponta Mas tava limpa água Eu vou deixar assim mesmo Tá secando já Tá? Então é isso, gente Graças a Deus Aqui o fogão Aqui no fogão Tem aqui a carninha Vou comer a bananinha da terra Que tá cozida Tá? E já tampei já o fogão também Aqui a pia tá assim, ó Tá com um negócio Que eu vou tirar só amanhã De molho Frango, sal Que vai ficar aqui mesmo Tô pensando em pendurar Esse saleiro Aqui assim Mas enfim Tá tudo limpinho O chão Né? Glória a Deus Só vou Agora tomar um banho Comer alguma coisa E dormir Agora a sala também Tá limpinha Tudo organizado Ó Já opta aqui comendo Né, meu bem? A gente É E as crianças Tão dormindo Tudo escuro pra lá Então amanhã Né? Eu vou ver se eu coloco O tapete aqui Amanhã Né? Aí só fica o meu quarto Pra todas as coisas Poder terminar de arrumar Gente Então Agora, né? Dani tá cansada Dani precisa descansar Um pouquinho Eu vou tirar um tempinho Pra mim Mas eu volto aqui Logo logo Vocês voltam aqui também Que eu vou esperar vocês Aqui no canal Poder ver os próximos vídeos Tá bom? E obrigada a todo mundo Que tá se inscrevendo Tá comentando Tá seguindo a gente Eu também sou eu muito vocês Tô muito feliz mesmo Com tudo, tá? Que Deus tem feito Que tem acontecido Na nossa vida Obrigada pelo carinho Pelos comentários Por tudo Ah, uma coisa que eu queria falar Gente, sobre o meu cabelo Eu estou em transição Sim, gente Vocês acreditam? Eu nem tô acreditando Que eu tô falando isso pra vocês Porque Isso é uma coisa Que eu queria fazer Mas nunca me dava coragem De iniciar uma transição E Eu fiz a minha última progressiva Quando eu tava grávida Do Lucas Né? Que foi Eu fiz no dia Que eu fui ganhar Né? Eu fiz naquele dia Que eu fui pro hospital Fiquei internada E ganhei o Lucas Então, gente Tá bem grande Minha raiz Tô muito feliz E eu não pretendo Usar cacheado Que louca Ela quer Crescer o cabelo cacheado E não pretende Usar O cabelo cacheado Mas é porque Eu gosto do meu cabelo liso Mas eu não quero pra sempre Viver fazendo progressiva Porque eu acho que Pra mim Eu acho que tô concorrido Então assim Eu também não quero Ficar pra sempre Dependendo disso, sabe? Então eu vou tentar fazer Continuar Faz seis meses Que eu não faço progressiva No meu cabelo Minha raiz Tá com mais ou menos Quase cinco dedos Assim mais ou menos Já Que cresceu Desde quando Eu ganhei o bebê Meu restante Tá liso ainda Gente Mas tô muito feliz E eu quero muito Ver como é que vai ser É um pouco mais difícil Pra cuidar No calor também A raiz fica super cheia Porque soa Mas vamos ver Se eu não vou conseguir Né? Não vou botar assim Aí eu pretendo Usar ele sempre Liso, né? Escovado e crochado Quando ele crescer Vamos ver como é que vai ser Porque não sei se eu vou Querer deixar ele cacheado Mas é isso, tá? Já vi vocês Fazer essa aula Com a minha Que eu vou carrega De papar O amor E o alimento Nossa casa Eu amo muito você Nos abençoe Até o próximo vídeo Danizinha Foi